Dirigentes de entidades religiosas do estado de Rondônia receberam recomendação do Ministério Público Eleitoral para que se abstenham de realizar no interior dos templos propaganda eleitoral, pedido de voto, ainda que dissimulado, manifestação de apoio ou agradecimento público a candidato ou pré-candidato nas eleições deste ano. A recomendação tem como base a Lei 9.504,97, que determina que em bens que dependem de cessão ou permissão de poder público e nos de uso de comum, é vedada a veiculação de propaganda eleitoral. Como os templos religiosos, inclusive os pátios, são considerados bens de uso comum, ficam proibidos de fazer propaganda eleitoral. Em caso de descumprimento de norma, o responsável pode ser multado em valores que vão de R$ 2.000 a R$ 8.000. De acordo ainda com o Procurador Regional Eleitoral, Bruno Chaves, os atos de propaganda em favor de candidato, inclusive os realizados de forma dissimulada, podem caracterizar abuso de poder econômico, podendo gerar a cassação do registro ou diploma do candidato beneficiado. A recomendação do MP ainda alerta que as igrejas, por serem pessoas jurídicas, não podem realizar doação a campanhas eleitorais. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.